Amador de Sousa, Mônio Agrófilo Aê Luiz, é dono da metade do carro Pra que o cidadão comece o nome meu querido E eu da que você mora Meu nome é o André, mora em Cajazeira No bairro da Esperança Aê, sou do meu meio 37 foi a boa meu querido Geraldo Lira O cidadão chegando aqui todos se tremendo Olha, muito boa, tá contratado pra trabalhar na Rádio Alternativa Esse aqui também ganhou Qual é o outro? Ele, pra cá Todo mundo levou gelado se tremendo Não quer o dinheiro não? Quer não? Ah, foi, vamos lá Seu nome e onde é que você mora meu querido Meu nome é José de Sousa Sobrinho Conhecido por José de Moisés Na rua ele vai ler de Rulinho, 1519 Geraldo merece mais um dinheirinho Que ele fala forte, viu Esse carro é forte mesmo O bairro O bairro é o bairro? O bairro é o bairro Após o bicho aqui Vamos identificar os nossos guiadores, né Saber Quem é e onde é que mora? A senhora, primeiramente, nome completo E onde é que mora, por favor? Eudinha, do bairro da Esperança Eudinha, bairro da Esperança Aê, sortuda Seu nome, meu querido Enec Mora Ronivon, alto de frente Do Cinto Serragem Muito bem Ronivon Cinto Serragem Letra E Setenta Setenta e um Setenta e dois Setenta e quatro E setenta e cinco Esse rapaz também bateu Número sete, cartela grande Valendo dez mil reais A sete saiu Marca sete A sete saiu, lá vem a próxima Letra T Quarenta e oito Quatro, oito, quarenta e oito Marcou a quarenta e oito Continua a letra T Cinquenta e três Cinco, três Cinquenta e três Agradecendo a Prefeitura Municipal O nosso querido André Justino da Olimpíada Agora no Ronaldo P. Lima, é isso? Aí, primeiro contemplado A senhora, nome e endereço Repete, mulher, o nome completo Marinho de Leme, meleiro, tabuquete Mora onde? Sinto Cantinho Leto, Sinto Cantinho Toda se tremendo a mulher gelada Com trinta e sete e trinta e nove Letra T, quatro Muito bem, agora Já finalizou agora, hoje O grande bigão De Geraldo Lira O rei das confecções Geraldo Lira Qual a avaliação que você faz hoje Desse grande bigão Que foi realizado aqui em Cagazinas? Uma realização que eu acho Que, graças a Deus 2017 Estou entrando com o pé Direito na frente Porque a gente fazia uma festa Com desse tanto de gente Desse tanto de amigo E não dá nenhum empurrão Não dá nenhuma Desligência com ninguém Pra mim, eu estou Agradeço demais a Deus A todos os amigos Quem vieram Aqueles que vieram Que ganharam Aqueles que não ganharam Também Sabe feito porque Vira a transparência da festa E graças a Deus Todo ano é isso Todo ano é isso Geraldo Lira Sempre realizando Final de ano Comecinho de ano Realizando o sorteio Da loja de Geraldo Lira Que é o mais importante Para nossos campos Para nossos amigos Há quantos anos Já realiza Eu acredito que já está Nos 15 E há 16 anos Que a gente realiza Começamos Lá na palhosa De Sarafim Lá na loja Das populares Descemos Para a loja Da praça João Pessoa E agora Na Juvence Carneiro Aqui na BR-2030 Onde a gente tem Uma grande loja De confecção E realizando Essa festa Para nossos amigos Para nossos clientes Vai continuar O grande bigão Aí Como é que vai ser É o decorrer Do ano 2017 A gente A gente vê É trabalhoso É sacrificoso Mas aí Graças a Deus Com o apoio Da prefeitura municipal Do nosso prefeito Jéodemir Tudo Tudo foi fácil Para o Geraldo Lira Esse ano Chegamos Forneceu A nossa praça Do Xamegão Que é essa tradição E graças a Deus Agradeço demais A administração Do Jéodemir A infraestrutura Os amigos Todo mundo Deu total apoio A Geraldo Lira E eu estou realizando Mais essa festa Mais esse grande sorteio Das lojas de Geraldo Lira Parabéns A gente viu que foi Um evento de família Não teve briga Então foi tudo na paz Então parabéns Por esse grande evento E que venha mais Para o pessoal gostar Com certeza A gente estava hoje aqui Com a estatística De 7 a 8 mil De 7 a 8 mil pessoas De 7 a 8 mil amigos Aqui essa praça Ela recebe Geraldo Lira Aí recebe O pessoal Que vende Espetinho Que vende A sua água mineral Seu refrigerante Sua pipoca E a gente Todos ganha O cliente de Geraldo Lira Ganha Porque é contemplado Com as premiações Geraldo Lira ganha Com a divulgação Na loja Todo mundo ganha Aqueles que não ganharam Mas com certeza Amanhã mesmo Amanhã mesmo Começa já a promoção Com 50% de desconto Lá na loja da BR Então eu quero dizer Que todo mundo ganha Todo mundo ganha Fico feliz demais Agradeço a Deus E agradeço aí A todos os amigos Que vieram Marcar presença No Binho de Geraldo Lira